No primeiro confronto da semifinal, o jogo foi bem equilibrado. Tanto o Noroeste quanto o Novo Horizontino tiveram chances para sair com a vitória. O time da casa saiu na frente do placar. Mas em menos de cinco minutos, o Tigre empatou, dando números finais à partida. Agora, o segundo jogo é em Novo Horizonte. Jogando diante da torcida, o Novo Horizontino tem a chance de retornar à elite do futebol paulista depois de ser rebaixado no ano anterior. A gente fala internamente que até nos outros jogos não vinha tanta torcida. A gente ficava, será? E na hora que precisou, o torcedor veio realmente, compareceu e nos ajudou muito. Também foi um jogo complicado contra o Oeste. Aproveitando que a troca de elementos está às nove às cinco da tarde. Então a gente pede o apoio do torcedor novamente para estar junto conosco nesse grande desafio que a gente tem pela frente. E a quem acha que o time é favorito está enganado. Isso porque as equipes fizeram ótimas campanhas até aqui. Inclusive, os dois times já se enfrentaram este ano no estádio Jorge Ismael de Biasi, palco da decisão deste sábado. E naquela ocasião, o jogo também terminou empatado. Dessa forma, a missão do Novo Horizontino é vencer o Noroeste no tempo normal, conquistar o primeiro objetivo na temporada e ter a oportunidade de disputar o título do campeonato paulista da Série A2. Acredito que a gente tem tudo para fazer um grande jogo e conseguir nosso objetivo. Como eu falei, não vai ser um jogo fácil, mas eu creio muito porque tem muitos jogadores de qualidade aqui. O elenco junto com a diretoria, o grupo está só no pensamento, que é o acesso. Então vamos trabalhar firme para conseguir no Sábado. E aí E aí E aí E aí